Gente, olha aqui o lajeiro de Pai Mateus aqui na região de Cabaceiras. Olha o quanto tanto de turistas tem visitado a Hollywood nordestina e Pai Mateus é um dos pontos turísticos e atrativos da região. Olha só a criação de Deus, essa pedra aqui na ponta, um lago abaixo. E aqui são muitos turistas visitando, neste quarto, 144, festa do Podreino. Muitos turistas tem visitado aqui, que é muito lindo, desde o pão do sol, a manhã, a tarde e o lajeiro maravilhoso. Conheça Pai Mateus em Cabaceiras, na Paraíba.